318 dólares, que hoje equivalem a 1.621. Esse é o valor que eu vou sacar hoje com vocês, mostrando. E já vou falar de uma plataforma que eu já falei outras vezes aqui para vocês, já trouxe aqui no canal. Só que como eu sempre digo, eu sempre vou falar se vale a pena ou se não vale a pena. Então fica no vídeo para poder entender. Eu vou te falar como vale a pena, que não é só falar vale a pena, mas para quem vale a pena. É só para mim? É só para você? É para os dois? Então fica no vídeo para poder entender que plataforma é essa, como usar e como usar de uma forma que dê para ganhar dinheiro. Olá, eu sou o Frazão. Isso aqui é mais um vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje é de uma plataforma que eu já trouxe anteriormente aqui, mas estou trazendo de novo para fazer um saque. É a primeira vez que eu vou sacar nela. Papo reto para vocês se dá para ganhar e quem ganha. Então vamos lá. A plataforma é a BlockTane. Eu já falei para vocês sobre ela e aqui eu estou mostrando para vocês os 318 que eu tenho. Então vamos lá. O que é a BlockTane? Uma exchange, uma corretora que você pode comprar Bitcoin, pode fazer tudo nela. Consegue comprar o Bitcoin e vender ele depois se quiser. A diferença e por que as pessoas acabam ganhando dinheiro com ela, porque ela tem um token nativo que é a BlockTane, assim como a BNB da Binance, a Crudocrypto.com, a SET da CoinEx, ela tem um token próprio. E há um tempo atrás, alguns meses, ela fez um airdrop, onde as pessoas que se cadastravam ganhavam tokens. Na verdade está até hoje isso. Só que lá atrás estava dando 100 tokens para o cadastro. Hoje está para só apenas 50. Só que as pessoas ganham por fazer o stake. Eu vou vir aqui em histórico e aí eu venho aqui em recompensa. Olha, está vendo aqui que eu ganhei, fiz uma aplicação automática isso aqui. É uma aplicação automática de um token, ponto 4. Quase um token e meio, vamos dizer assim. Às 10h47. Às 9h43. Às 8h39. O que significa? A cada hora ele te dá uma recompensa por você ter os tokens na plataforma. Então vamos lá. Se você se cadastrar agora, quando você se cadastra, você ganha lá os seus 50 tokens. Se você deixa ele ali, automaticamente a cada hora vai somando. Vai somando. Tem um tempinho que eu fiz o cadastro na plataforma. É lógico, eu quero deixar claro para vocês aqui, que também dá para ganhar indicando. Toda vez que vocês verem aqui, no caso, 10, no meu, quer dizer que foi alguém que se cadastrou com o meu link. Então eu ganho 10 a cada um. Quem se cadastra com o meu link ganha de cara 50. Mas quando ela se cadastra, eu ganho 10. No caso, quem se cadastra acaba ganhando nessa operação mais do que quem está indicando. Mas eu ganho mais porque várias pessoas, muitas pessoas se inscrevem com um código de convite. E detalhe importante, se você não se cadastra com o código de convite, você não ganha os 50. Importante. Porque muita gente, às vezes, fica naquela parada de Ah, não vou me inscrever com o código de convite dele. Não, porque eu não quero que ele ganhe. Não sei o que ela acha que ganha muito. E aí se cadastra sem o código de convite. E aí não ganha nada. Abre a conta ali, se cadastra, mas não ganha nada. Importante lembrar também que você só ganha isso Depois que você vem aqui no perfil, você tem que vir depois aqui no seu perfil, lá na verificação de perfil, e validar o seu e-mail, o seu número de telefone e a sua identidade. Você manda ali, tira uma fotinho, uma selfie com o próprio telefone mesmo, você consegue tirar, validar ali com o documento também. E pronto, eles pedem os documentos e acabou. Só isso. Aí sim você ganha os 50. Por quê? Porque isso aqui é uma corretora. É uma corretora e as corretoras, as exchanges se preocupam com questões de segurança. Então é importante fazer. Só que ela não é uma gigantesca, talvez como uma Binance, por exemplo. Mas ela tem dado muito resultado aí, porque tem essa questão do stake nativo, vamos colocar assim, que só em você ter aqui, por exemplo, eu tenho 14.514. Então vai somando em cima disso. A cada hora eu ganho um. A cada hora eu ganho, ou seja, eu ganho 24 tokens em um dia. E aí como você pode ganhar mais? Primeiro ponto é deixar o dinheiro ali, deixar o token ali, os 50 tokens. Ou você também pode vir em perfil e vir aqui em copiar link de indicação. E indicar as pessoas também para se cadastrarem através do seu código. Você também vai ganhar 10 a cada pessoa que entra. Frazão, mas é só isso que eu faço? Não, gente. Se você quiser, você pode comprar Bitcoin aqui, pode comprar Ethereum, pode fazer normal, fazer suas compras pela plataforma. Não tem dificuldade e nenhum problema em fazer. Você vai conseguir fazer sem problema nenhum. Eu indico sempre fazer também a sua autenticação em dois fatores, para que você não perca a sua conta e tenha mais segurança. Mas você pode comprar normalmente. É mais uma corretora que você pode utilizar. Então não tem nada demais nisso. E aí como é que eu passo isso tudo para dinheiro em real? Como é que eu faço isso para dinheiro em real? Clico no Block Tânio, venho aqui em comprar e vender. Venho no BKT, USD, USDT. Eu quero vender, eu quero vender Block Tânio para Tether, dólar. Eu tenho que fazer esse caminho porque o certo seria em reais, mas não tem a opção aqui, então eu vou primeiro para dólar. E aí eu vim aqui embaixo, usar outro valor, está aparecendo ali para vocês. E eu coloco aqui a quantidade de USDT que eu vou colocar. No meu caso, eu vou colocar 300, arredondando aqui 301, vou deixar sempre um pouquinho porque isso me rende também a cada hora, sempre rende alguma coisa. Então eu vou deixar 301. Eu clico em vender. Aqui vai falar sim, eu confirmo aqui, enviar e foi enviado aqui a ordem. E agora eu posso vir aqui na minha carteira e eu vou ver que eu tenho mais Tether. Está vendo aqui embaixo? Eu tenho 725 de BKT, mas eu tenho Tether aqui. O que eu faço com agora? Eu vou fazer de novo a mesma coisa, eu vou comprar e vender. Agora eu vou trocar por BRL, que eu vou sacar direto para o meu banco. Então eu vou vir aqui agora vender de novo, vou colocar o quê? Agora eu estou querendo vender o Tether, USDT. Para quê? Para reais. Eu tenho 302, vou converter, aí vou colocar a mesma coisa. Por que tem que ir lá embaixo, inserir outro valor? Porque aqui já vem alguns mais comuns, então tipo mil, eu não tenho mil e tal, eu não tenho 500, eu tenho menos. Então eu vou inserir outro valor que eu coloco o valor que eu quero mandar. Eu coloco aqui os 302, tá? E aí vai dar um total aqui já para mim, 1555. Frasão, paga alguma coisa? Vocês vão ver. Quando você clica aqui, aparece comprando no caso, tá? O preço normal, só estou convertendo. Deu 510, está até um pouquinho mais alto. Beleza, acabei de fazer. Pronto, eu vou fechar aqui agora. Vou lá na minha carteira. E agora eu vou ver que agora tenho reais aqui. E agora sim eu clico em saque, tá? Ah, Frasão, eu não quero sacar, eu quero investir. Não tem problema, você pode vir aqui, comprar Bitcoin, mesmo processo. Só que ao invés de colocar em vender, você vai colocar em comprar e escolher a moeda. No meu caso eu vou sacar. Então eu vou colocar aqui, saque. Aí adicione o endereço. Eu já tenho aqui, por exemplo, a conta corrente do Nubank que eu cadastrei previamente. Você tem que cadastrar. Você pode adicionar na hora aqui, mas o bom é cadastrar antes. Eu vou mostrar já, assim que eu fizer aqui, para você entender como é que faz. E aqui, o valor mínimo para saque é de 50 reais. É o valor mínimo para saque, tá? Então eu vou colocar aqui a quantia máxima, tá bom? Eu tenho uma taxa que eu pago de R$14,66, tá bom? É uma taxa que você paga de R$14,66. Vou colocar o meu código aqui de autenticação. Pronto, selecionei o banco que eu tenho, que eu já cadastrei. Vou mostrar para vocês. Coloquei aqui o valor máximo do valor de reais que eu tenho. Coloquei o meu código de autenticação aqui para poder enviar, que muda toda hora. Autenticação em dois fatores. E pronto. Enviar, tá? O primeiro saque demora, né? Porque é em TED, um Pix, por exemplo. Mas vai cair na minha conta do Nubank, tá? E assim que cai na conta do Nubank, vou colocar aqui na tela para vocês aqui. E já vou colocar o tempo também na edição. Quanto tempo demorou, porque demora. Estou gravando esse vídeo no dia 22. Que, afinal, é até o meu aniversário. Mas provavelmente ele só vai cair no outro dia, tá? No dia 23. Mas aí eu coloco na edição para você ver e vou colocar o tempo que demorou para poder cair esse depósito na conta do Nubank. Tá? E é só isso. Pronto, você já fez o saque. Então, como você faz o cadastro, por exemplo, da sua conta corrente? É simples. Você vai em perfil, depois vai em carteira de saque. Aqui em carteira de saque você clica. E aí você vai adicionar, tá vendo? Adicionar endereço. Se você colocar o endereço aqui, por exemplo, de uma moeda, Tetherus, vai pedir só o nome e a carteira de destino. Lá a sua carteira da sua exchange, tá? Se você não coloca Tether e coloca, por exemplo, reais, aparece para você colocar o banco, né? Porque aí vai enviar para uma conta corrente sua. Então você coloca o seu Itaú, seu Nubank, qualquer outra aí. Então vai ser dessa forma. Você vai ver qual é melhor para você e vai colocar. Eu coloco para o banco. Se você colocar uma carteira do Tether, você não precisa vender, por exemplo, como eu fiz, BlockTanel para Tether, de Tether para reais. Simplesmente você vende de BlockTanel para Tether e depois você se cadastrou o endereço do Tether, você envia direto para a sua carteira. Não tem o outro processo, tá? Só que não vai direto para a sua conta do banco. Vai cair na sua conta da sua exchange lá, tá bom? O importante aqui, como todas as corretoras, se você colocar o endereço errado, se errou o endereço, dá ruim, você perde o dinheiro que você colocou, o dinheiro que você está sacando, tá? Dá uma lidinha que é importante. Isso aqui tem que olhar certinho, sem erro, sem uma vírgula ali, você sabe que dá problema. Nem espaço pode ter, se não tiver. Então esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido, tá? Se você quiser se cadastrar na BlockTanel, eu vou deixar o link aqui. Esse link te dá direito a 50 BKTs, tá? Por enquanto ainda está na promoção, está entregando esse token, mediante as três verificações que eu mencionei no vídeo. Assim que terminar, eu acho que lá para o meio do ano, quando terminar eu volto aqui avisando se de repente tem nova promoção, ou de repente se acabou mesmo. Então se cadastra aqui para ganhar, vai lá no meu Instagram, arroba jeffersonfrazão, também coloco bastante coisas lá no meu Instagram. Ah, e se você quiser apoiar o meu trabalho, é simples, só se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário aí bacana. Simplesmente fazendo isso, você já apoia o meu canal. Isso é muito bom para que o canal continue sempre crescendo. E não deixa de se inscrever no canal, porque aqui eu sempre vou trazer sempre dicas, assim, sobretudo de criptomoeda, parte financeira, de, enfim, essas paradas todas aí que vocês já estão ligados com a R. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho